Fala meus amigos, tudo bem? Bruno aqui, mais um vídeo do Colecionador. Iniciamos hoje a pesquisa de campo Nostalgia. Vamos estudar os boosters da coleção Sol e Lua Antiga e eu tô aqui com essa raridade pra vocês, que é uma Booster Box de Ultra Prisma, tá? Essa Booster Box é de 2018, se eu não me engano. É, provavelmente, vamos ver aqui se dá pra ver. 2018, ó. E essa Booster Box, ela é o Sol e Lua 5, equivalente ao mês de maio, 05. E eu estou fazendo todos os meses a pesquisa de campo com os boosters antigões. Então, vamos agora pra mês 5. Vou separar aqui os boosters pra vocês e nós vamos começar aqui pelos primeiros boosters. Essa coleção é bem legal, tá? Tem bastante coisa que eu não tenho nessa coleção. Ai, que dó de estar abrindo essa caixa, mas eu guardei especialmente pra fazer isso pra vocês, tá? Então, daqui eu vou separar pra vocês e já volto. Bom, vamos começar pela Ultra Necrozma de Asas da Alvorada ou do Crepulso. Eu não sei, gente. É a Ultra Necrozma do Sol Galéu. Tá, vou fazer o meu leque bonitão aqui. E a gente vai, ó. Primeiro... Olha que bonitão. Tira a foto aí, Bruno. Beleza? Primeiro Booster, primeira estampa é esse daqui. E vamos ver o que vinha aqui nessa época. Eu vou salvar um Booster de cada, claro, né? Olha só, abri perfeitamente o primeiro. Gente, acho que eu nunca abri um Booster tão perfeitamente impecável quanto esse. Uau! Pronto, só abriu o Booster. Temos aqui um Eevee, Turtwig, Riolo, Shildon, Fossil não identificado e um Turtwig Reverso Holográfico. Primeira cartinha aqui que vem é uma carta reversa holográfica. Vamos estudar aqui os Boosters de Ultra Prisma. Então, a primeira Booster, o primeiro Booster aqui de Ultranecrosma do... Acho que essa daqui é Crepúsculo, né? Se eu não me engano. Porque eu lembro que as asas da Alvorada que tem as asas, né? Ai, gente, eu não sei. Me perdoem. Comentem aí se eu estiver falando besteira. Vamos lá. Vamos ver aqui as probabilidades. Slick Tang, Passimian, Morelu, Cosmoen, Ripple dá uma carta rara e uma energia de luta. Segunda cartinha que vem aqui é uma carta rara. Terceiro Boosterzinho de Ultra Prisma. Temos aqui um Passimian, Diglett de Alola, Gible, Turtonator, Executor de Alola, carta rara, energia de água. Segunda cartinha rara que vem aqui nos Boosters do Necrozma Solganel. Quero as GX, gente. Quero GX, quero Full Art, quero Treinador Full Art, quero Gold, quero Rainbow, quero tudo. Deal Pider, Pip-Up, Salandite, ó, tem alguém ali. Memória de Fogo e o Necrozma Asas da Alvorada. Pronto, tirou minha dúvida. Aquele lá Asas da Alvorada. Esse daqui é o do Crepúsculo. Beleza. Ó, primeira carta GX, Gelman Necrozma Asas da Alvorada. Muito, muito, muito legal. E o Minergie de Fogo. Primeira cartinha GX que vem aqui foi no Booster de, do Crepúsculo. Vamos chamar ele, vamos chamar de Crepúsculo. Pronto, é Twilight. A Bela e o, e o Edward. Sneasel, Magnemite, Centro de Alola, Centro de Alola, Flotswold, Chynote, que é a carta rara, e o Minergie de Heavy Metal. Cartas raras prevalecendo aqui nessa pesquisa. Temos aqui um Centro de Alola, Hipopotas, Shimshar, Energia Unitária, Rotom, e um Araquani de Reverso Holográfico, que é uma carta rara. Primeira carta rara, Reverso Holográfico, que vem. Chegando ao finalzinho aqui, faltam acho que quatro Boosterzinhos. Nossa, esses Boosters estão abrindo muito fácil. Magnemite, Cheruby, Bannery, Palped, Cheren, e um Cranidus Reverso Holográfico, que é uma carta comum. Segunda cartinha comum, Reverso Holográfico aqui. Vamos lá, Booster do Ultra Necrosma Crepúsculo. Shinx, Execute, Cosmog, Cynthia, podia vir a Cynthia Full Art, não sei se tem nessa coleção, mas eu quero. Luxil, e um Wevai, Wevai é uma carta holográfica, primeira cartinha holográfica que tem aqui, nos Boosters de Ultra Prisma. Primeira cartinha holográfica, temos aqui mais dois Boosters, para encerrar essa primeira parte aqui. Primeira pesquisa do primeiro Booster. Temos aqui, Iandama, Oops, Bronzor, Gible, Hounkrow, Lupone, e um Drampa, que é uma carta rara, Reverso Holográfico. Mais uma cartinha reversa holográfica rara, muito bom. Último Booster. Nossa, tá vendo que eu vou rasgar muito os próximos Boosters, nas próximas pesquisas que tá. Dillpider, Stunky, Yangos, Cynthia de novo, tá chamando, hein? Rampardos, segunda carta holográfica. Energia de Fada, falecida energia de fada. Pois é, gente, veio duas cartas holográficas. Eu tô achando que, pra quem queria tirar a carta holográfica, né? Tinha que ter comprado esse Boosterzinho. O que veio aqui, ó, gente? Dos nove Boosters vieram uma, duas, duas cartas comuns, reversas. Cartas raras vieram três. Cartas raras holográficas vieram duas. Cartas raras reversa vieram duas. E de GX veio uma. Necrozma asas da Alvorada. É que tá, tá, tá bem bagunçado aqui. Não tem nenhuma carta que vem mais do que a outra, né? Parece que quem ganhou aqui foi as cartas raras mesmo, sem holográfico. Foram apenas três, mas acho que a gente não tem referência pra isso, né? Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado dessa pesquisa nostalgia, trazendo pra vocês umas Booster Box mais antigas. Se vocês não são inscritos, se inscrevam aqui no canal, deixa o like de vocês. E a gente se vê na próxima. Um abraço e até mais.